Oito pessoas morreram nesta sexta-feira, quando um trem de carga atingiu uma caminhonete que tentava atravessar os trilhos na província tailandesa de Chachuangsao. Segundo as autoridades, o maquinista da composição seguiu o protocolo e soou a buzina de alerta quando se aproximou da travessia, mas não conseguiu parar antes de atingir o veículo nesta madrugada. Parei o carro quando ouviu o trem apitar. Eu cheguei a parar, mas as pessoas que estavam na traseira gritaram vai, vai, então eu atravessei a pista. Cinco homens e três mulheres morreram, outras quatro pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave. Acidentes mortais são comuns na Tailândia, que regularmente lidera as listas de estradas mais letais do mundo, devido a fatores como excesso de velocidade, direção alcoolizada e fraca aplicação da lei.